Música Olá, tudo bem? Fiz as cloches, um painel com as nossas fotos e embaixo um xizinho, então de louco, tá? Bem-vindos de volta a essa cozinha. Vocês estão todos com uma interrogação no meio da testa, assim, olhando para as suas próprias carinhas aqui. Exatamente. Sim. Eu queria lembrar que o grande vencedor do Masterchef 2022 vai levar 300 mil reais para casa. A Britânia vai presentear o grande vencedor com mais de 40 produtos incríveis. Tudo isso para deixar completa a casa do novo Masterchef Brasil. Dan Querey vai presentear o vencedor com um home bar completo e um curso de mixologia para torná-lo um experte em harmonização de receitas com drinks. Além daquele troféu lindo, lindão, maravilhoso, super ultra plus, mega blaster. Nessa primeira prova de hoje, vocês vão precisar de duas coisas. Técnica e estratégia. Eu me considero uma pessoa bastante analítica e estrategista. Só que o plot twist dessa temporada é que começam a acontecer coisas que estão fora do meu plano de estratégia. Técnica, estratégia e conhecimento. Como é importante conhecer a cozinha clássica. Fazer sempre que puder as receitas clássicas para ir corrigindo o molho, a textura, o ponto da carne. Isso é muito importante na formação de um cozinheiro. O código de clássicos é muito técnico. Desde sempre estudo eles. Vocês conseguem ter alguma ideia do que vocês vão ter que fazer hoje? Culinária francesa. Cozinha clássica e eu automaticamente remeto a França, né? Nessa prova, vocês terão que fazer clássicos da cozinha mundial. Ai, meu Deus. Um filé mignon com molho. Nesses cloches, a gente tem vários filés com molhos e guarnições diferentes. Eu já penso nos cinco molhos principais, só que vejo que tem sete cloches. Eu já não sei o que vai ter ali embaixo. Sempre eu falei, onde começar a ser sua própria personalidade, precisa aprender os clássicos. Porque os clássicos é a base de tudo. A gente não construiu um prédio sem fundação. Então a prova de hoje é isso. Você deve fazer um filé no ponto certo, a molho clássico certinho, textura certinho, sabor, tompeiro certo. E a garnição, acompanhamento extraordinário para ser o prato perfeito, um clássico perfeito. Estou me ouvindo? Sim, chefe. Gente, seguinte. Eu vou começar por quem ganhou a última prova, Melina. Eu queria saber... Com quem você quer fazer um duelo. Quem fizer o melhor no mesmo prato, sobe no mezanino. Quem fizer o pior prato, na avaliação dos jurados, vai para a eliminação. Com essa chefe, você precisa saber cozinhar, mas não é só isso. Você precisa ter um bom psicológico para aguentar toda a pressão. E você precisa pensar também, estrategicamente. Vou querer duelar com a Mitico. Por que a Mitico? A Mitico tem uma culinária bem caseira, assim como a minha. Então acho que a gente vai ter... Vai pensar a parecida, tá? Inclusive para tentar se safar aí dessa prova. Estrategista, né? Você fala que é bobo. É, eu falei que a gente é bobo. Agora, Mitico, é com você. Qual desses cloches você escolhe para duelar com a Melina? Primeiro. E... Uau. Aqui a gente tem um tornedor de filé mignon com molho ao chocolate e um mil folhas de batata. A bomba da prova já saiu. Chocolate só na sobremesa. Para mim, pelo menos, não. Nossa senhora. Nossa senhora. Vocês têm ideia, mais ou menos, como eu preparo esse molho? Chico, isso é essa, meu Chico? Logo essa. A base desse molho é um demi-glace, uma redução de vinho do porto e chocolate. O chocolate é que nesse molho ele faz um pouco, às vezes, da manteiga que entra no final, para emulsionar o molho. É complicado, muito técnico. Pode dar muito ruim, mas ainda bem que eu não peguei. Melina, eu quero que você escolha a primeira pessoa do segundo duelo. Rafa. Rafael, vem para cá, por favor. Graças a Deus, Melina, me botou logo de cara para escolher. Pude pensar e escolher um oponente que eu acho que seria um pouco fraco para essa prova. Com quem você quer duelar num clássico hoje? Com a Paraskevi. Por que será que ele escolheu você para a Paraskevi? Eu também quero saber. Conta para a gente, Rafa. Eu acho que ela tem uma cozinha mais de família, não muito forte. Clássica. É, mas ela conhece a cozinha do mundo inteiro. Talvez seja um erro. De verdade, tudo isso que faço até agora é uma estratégica minha. Mostrar um nível médio, porque eu quero conhecer como os outros trabalham. Olá, Brasil. Eu sou a Paraskevi Gotá. Eu sou grega. Eu estou aqui no Brasil, 8 anos e meia. Eu viazei muito na minha vida. Eu conheci mais de 17 países no mundo. Mas eu me senti que o meu lugar é aqui. Não tem para explicar com palavras. De verdade, comecei a cozinha de 7 anos. Por que precisava cozinhar para meu irmão, mas novo de mim? Eu aprendi na Magíria, quando era muito pequeno. Eu aprendi muito tempo com a cozinha. Eu aprendi a magia de mamãe, vendo a mamãe que ela magia. E todas as vezes nos deu a mostrar como ela gostou da cozinha. E nos deu muita confiança com a cozinha. Na cozinha do Masterchefe, eu quero primeiro aprender coisas. Mas também quero trazer a minha cultura. Quero pegar ingredientes brasileiros. Comida, tradicionada, grecia e fazer esse casamento. Esse é o meu joinha. O Masterchefe pode me trazer mais desafios. Eu gosto de desafios. Eu vi da Grécia para estar aqui. E eu vou ganhar o Masterchefe. Para o Masterchefe, qual cloche? Quatro. Vamos ver! Tornedor ao molho mostarda com batata rústica. Ainda bem. Nossa, faço em casa direto. Estou muito confortável. É um molho clássico da região de Dijon. O ponto da carne, a selagem da carne é muito importante. É a prova do molho clássico, porém, tudo que compõe o prato tem que estar perfeito. Entenderam? Sim, senhor. Agora, Rafael, escolhe o primeiro do próximo doelo. O Bruno. Bruno, você quer duelar com quem? Pensando como são clássicos, uma pessoa que eu percebo que não tem tanta habilidade em clássicos é Ed Leide. Ela é dona de casa, é uma pessoa muito versátil, muito ágil. Já acho que é um tiro no pé. Pra onde você vai, Ed Leide? Eu vou no quinto. Um, dois, três. Ah, filopoaba. Clássico filopoaba. O filé que eu estudei, mas eu estudei muito. E que também eu já fiz em casa. Filopoaba foi caro na França. Se faz na hora o molho, dentro do frigideira. Empanou o filé com pimenta e frombado com cognac. Um pouquinho de dominglas e um pouquinho de creme de letra. Isso aqui é muito fácil. Já fiz o filé. Já comi o filé. Hoje eu vou bem nessa prova. Bruno! Qual vai ser o primeiro a duelar na próxima dupla? Adílio. Adílio. Quem vai ser o seu oponente, Adílio? A Lari. Você conhece base clássica, Lari? Conheço. Você tá dando um tiro no seu pezinho? Não, a gente vai saber daqui a pouco. Então tá bom. Lari, um, dois, três, quatro cloches. Esse aqui é o terceiro. Presta bem atenção. Um, dois, três. Ah, Choron. Esse eu não conheço. Choron é uma bearnese com tomate. O que é uma bearnese? Reducção de vinagre, vinho branco, estragão, sal e pimenta. A gente bota uma gema de ovo com o fuê. Não pode passar a temperatura na mão. Se não, o ovo virou um eletro. E a gente pega um manteiga clarificado, que a gente incorpora dentro dessa preparação. Parece simples, mas é muito complicado. Boa sorte. Eu preciso ser muito focado no que eu quero fazer, porque eu quero continuar. Adílio. Quem você vai escolher pro próximo duelo? Acho que é o Laís. Fico mais nervosa, porque as pessoas que sobraram são pessoas muito boas. Laís vai duelar com? Vou, estrategicamente, escolher o Jason, que apesar de ser um incrível na cozinha, eu acho que dos que sobraram é o que talvez não tenha estudado tanto os clássicos. Você estudou os clássicos, Jason? Estudou, né? Está bom. Foi mal, Jason. Por favor, não me odeie, não me cancele. Gosto muito de você. Um, dois, três. Esse aqui? Tchanam! Molho Perrigo. Très chique e très caro, este prato. Ele é uma base também de demi-glace, com redução de pepinho do porto, trufas, e pode levar também foie gras. Eu acho que esse é o mais difícil. E o acompanhamento é um purê de batatas. Eu já tenho noção de como eu vou conduzir esse molho e vou usar minhas armas pra ganhar essa competição. Laís, qual vai ser a primeira pessoa do próximo duelo? Fernando. O Fernando, quem vai duelar com você e, consequentemente, quais são os dois últimos a duelar? Renato, vem, vou jogar com você hoje. Eu não queria estar no lugar do Fernando. O fundão aqui ficaram pessoas bem próximas, assim. A gente foi os que não tivemos opções. Então tá bom. Agora o Renato vai escolher qual o molho desses dois e, consequentemente, você tá dando um molho já pra outra dupla. Sexto. Bom, temos aqui uma batata rosti com um tornedor e um molho de... Gorgonzola. É um molho clássico italiano. Você pode fazer com base de leite, manteiga, farinha ou creme de leite. Sabe fazer a batata rosti? Sim. Ela é ralada, chefe, a rosti? Não sei. Vai. Sabe ou não sabe? Não, não fiz ainda. É algo tão simples. E a gente, às vezes, pega na técnica, estuda o molho, mas não estuda a batata rosti. Um, dois, três. Hop! Bianese. 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 Sabalhão. Redução, vinagre branco, vinho branco, pouquinho de cebola, estragão, germe de ovo, emulsão, sabalhão. Manteiga clarificada, frio, senão a bianese não vai pegar. Sabe, pimenta, a gente pode botar um pouquinho de cebola bem picado para ficar bem verdinho dentro. E um pouquinho de cebola. E não pode ser líquido, vai ser tipo uma textura entre a maionese e o molho. Certinho? Certinho. O ponto da carne também é muito importante. Entenderam? Sim, senhor. Estão prontos? Sim, senhor. Vocês vão receber na bancada a cestinha com tudo que vocês precisam para fazer a prova. Não tem mercado. O que é obrigatório? O filé tornedor, o molho específico e este acompanhamento específico em cada prato. E para isso vocês vão ter uma hora. Vamos para as bancadas, então? Boa sorte. Obrigada. Obrigada, senhor. Então vamos lá. 3, 2, 1, boa sorte. Boa sorte, Dani. Boa sorte, Adi. Juntou. Caiu a minha cesta. Nossa senhora. Caiu a mostarda que eu precisava para o jacho. É. E agora o que eu vou fazer? Isso me deixou muito assustada. Coitada. Ainda bem que não fui eu. A primeira coisa que eu faço é o meripoar. Corto a cebola, corto a cenoura, o salsão, coloco água e vai para ferver. O buru não me escolheu porque nós estamos no jogo e ele deve julgar que eu sou mais fraca, que eu não sei as técnicas, por ser uma mãezona de casa que só sabe fazer comida de mãe. E na realidade a gente estuda também. Todo jogo existem diversos tipos de jogadores. Eu sempre jogo com o coração, eu sempre agi com o coração. Mas foi na hora que eu pensei, porque hoje mesmo ela fez alguns perguntas de técnica, então eu imaginei que ela estava fraca na técnica e aí eu escolhi ela. Eu vou mostrar para esse cara que eu sou. O que é que a Maranhense veio fazer aqui? O que é que a mãezona de três filhas veio fazer aqui no Masterchef? Eu só tinha três pessoas para escolher e eram todos amigos, então foi aquela escolha forçada. Tem gente que já está jogando no terceiro episódio, então jogaram a gente contra um contra o outro. Ele sabe que eu não fiz por mal e que eu gosto dele pra caramba. Já pensou que horas tu vai colocar o filé no filé? Quando faltar, acho que uns 20 minutos. Fernando. Oi. A redução de vinagre vinha muita coisa ou pouquinho? É bem pouquinho. É uma colher, assim, tipo, muito pouco. Para acrescentar. Porque senão vai ficar ácido. Eu esqueci pelo tamanho. Qual que é o seu? De mostarda. Você joga lá um creme de leite. Pão dos pão dos pão. Isso aí é mostardinha de jom. É mostarda de jom, tá? Só. É? Mostarda de jom, pimenta e sal. Manteiga não colocou? Põe, manteiga. Clarificada? Não, não. Põe manteiga dura, dura. Põe na geladeira a manteiga pra ficar dura. Ah, sim, verdade? É quanto de água, sabe? Água? Aí? O pessoal falou que faz com água. Cara, eu colocaria uma colherzinha de água. Mas você vai fazer na panela? Você vai fazer no bolo? Vou fazer no banho-maria. Eu vou fazer no bolo. Na panela. Na teoria, o Bernese é feito no banho-maria. Mas como a gente tá num jogo de tempo, eu quis tentar otimizar fazendo direto na panela. Daniel, Mário. Oi, chefe. Tudo bom? Tudo bom? Graças a Deus. Gostei. Como é que estamos? A batata já tá aqui, ó. Tá no molho, na água gelada. Vamos pra tirar um pouco de amido. Isso, exatamente. Cortou em palido? Sim, senhor. Agora aqui o meu bolo já tá pra começar a fazer os abaiones. Já fez abaione? Já. Já fiz uma vez. E a carne? Cadê? A carne tá aqui, chefe. Depois vai cortar, fazer o... A hora que eu terminar a redução, vou começar a limpar o filé e aí já vou começar a deixar uma frigideira aqui. Você vai selar ele aqui, vai finalizar no forno o filé? Isso, vou pegar uma frigideira de ferro. Vou fazer na frigideira de ferro e finalizar no forno. Tá. E aí, tá preparado pra concorrer com o Daniel? Acho que sim. Acho que sim? Já preparei o filé mignon, já deixei ele temperado aqui, já cortei as batatas, já deixei de molho, acabei de secar elas. Eu já prefiro fritar elas no óleo frio. É, por quê? Eu acredito que ela fica um pouco mais crocante e mantém a... Será que talvez ela não enxarque? Pode ser. Você já fez batata frita? Já, eu deixei uma quantidade um pouco maior que eu vou fazer esse teste. Boa sorte. Obrigado, chefe. Boa sorte, Daniel e Mário. Obrigado, chefe. Ele falou, vou fritar a batata no óleo frio. Eu falei, como assim? Não, acho que eu vou começar com o óleo frio porque eu acho que ela vai ficar mais seca. Eu falei, não. Acho que ela vai ficar mais enxarcada, né? Esquisitíssimo. Esquisitíssimo. O que você não gostaria de pegar? Eu acho que é complicado, o chocolate é complicado porque precisa saber fazer, precisa adorçar. O chocolate é... Eu já fiz bastante, mas precisa saber fazer, para ela é muito complicado. Choron é complicado. Bernese e choron são emulsions, são sabayons. O poivre é fácil, né? O gorgonzola, a mostarda é o mais fácil. Eu gosto muito de molho de mostarda, gorgonzola eu gosto bastante. Todos os molhos são interessantes. Eu adoro molho. Chocolate eu nunca fiz. E você, Helena? Qual você gostaria de fazer? Eu faria o quapro, que é o que eu mais amo. Eu também amo. Amo, vale. Ai, gente, tomara que vocês comam bem hoje. Tomara. Espero que sim. Eu coloco a carne um pouquinho antes de botar no forno, não vai me tostar ou não? Tostante, porque o forno não vai tostar o suficiente. Vai soltar mais água. Eu acho que o meu bem vem como uma referência, por eu ter muito conhecimento técnico, e acabo virando a encicorpedia da galera. O filhé boave vai alcaparra? Não. Alcaparra, boi, fumar, essas coisas não vai nada, né? É um pouco assustador essa posição, porque se eu falar errado, eles podem se ferrar por minha causa. Mas aumenta meu ego. E aí, Rafael? E aí, Helena? Tudo bom? Já tá botando sal no filé? Já, já. Agora eu não sei se eu continuo botando. Conta aí, como é que tá esse molho mostarda? A batata eu já fiz, aqui eu cozinhei. Qual é a batata? É a batata rústica? Sim, eu fiz ela a Asterix. Certeza que a Asterix é a melhor batata pra fazer isso? Não, mas eu fiz ela. E o molho? E o molho é depois que tem na carne. Você vai fazer, vai grelhar a carne. Grelhar a carne já descansada, vou puxar o molho no creme de leite, manteiga, mostarda, um pouquinho de manteiga. Já era. Já era. Aí eu acho que eu vou servir o molho à parte. Tu decidi. Eu que decido? Só? Tu decidi. Parece que eu vi, parece que eu vi, deixa eu ver. Parece que eu vi uma coisa errada. Eu sei. Pra não queimar a minha carne, eu coloquei pouquinho no fogal pra não queimar e pra não esfriar. E esse momento vem a ser. Não, isso não tá bom, não, amor. Não, 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 não. Olha a cor dessa carne, tá branca. Esquenta essa frigideira, mas esquenta até essa espumaça. Limpa. Muito. Limpa porque senão vai queimar. Tá. Eu quero ver um maiara, um dourado bonito nesse filé. Tá. Não, não, não. Hoje não é o meu dia. Parece que vi. Ah, tá viajando. Tá viajando. O filé dela estava branco e ela estava botando no forno, não sei se ela imaginava dourar no forno o filé. Não, não existe isso. Você sabe se foie gras derrete? Acho que não. Eu nunca fiz foie gras, não sei como trabalhar esse ingrediente. Flor, vê a textura, a massa com o dedo. É, não tinha pedacinho na massa, né? Eu vou fazer uns testes. Qual é o molho da Laís? É o Perigot, eu acho, né? É o Perigot. Ela tá fazendo um fundo pra juntar o molho, tá bonito esse fundo dela. Cozinheiros, já chegamos a quase 30 minutos de prova. Como é que vocês estão? Estamos bem, chefe. O que é que eu tô fazendo? Quer ajuda, Mel? Vai cá, dá aqui. Tem que pressionar, pressiona ele que você consegue gerar. Pronto. Assim, pra ficar mais alto, mais fino, tá? Mais alto, mais fino? É, tipo, mais fino, mais grosso. Ah, sim. Quanto que muda isso aqui? Aqui, ó, você vai ter que pressionar. Pressiona pra baixo, pra você conseguir alterar. Sai a tampa do dedo todinha. Fica uma broca no meu dedo. Tá doendo pra caramba. Parece que minha alma vai pros pés. Não, não, continua aí. Eu preciso continuar aqui antes. E ela se corta de novo. Aí eu fico, meu Deus, Mel, por quê? Me bate uma função. Cortou os dois, moço. Ah! E aí não dá pra fazer ali o curativo ali no meio de todo mundo. Eu tenho que sair, ir pra ambulância. A menina cortou dois dedos. Os dois dedos? Dois. Um dedo em cada mão. Sobra os peitos, pra cabalhar. Conseguiu essa proeza. Enquanto isso, a Mitico tá do meu lado, cantando super alegre. Me preocupo muito com a Melina. Não sei quando ela vai voltar e a prova tá rolando. Helena, estou com uma fome animal. Nossa, Jacão. Fome de dinossauro? Sim, de dinossauro. Falando disso, eu já garantei meu ingresso para ver Jurassic World do Minho. De uma tela gigante de cinema. O filme vai estrear dia 12 de junho, não? Eu não perco por nada. Em último capítulo da era jurássica, com o elenco das duas gerações unidas pela primeira vez. Como eu, entrando na cozinha com os chefes mais queridos do país. Com muita adrenalina, aventura e emoção. Conhecemos bem isso, né? Jacão, o que foi isso? Bem-vindo, Épico. Jurassic World do Minho. Esse filme, o dinossauro é entre nós. Não se mexe. Não, eu vou for A. Eu vou for A. 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 Obrigado.